Se é jubarrar nos outros, falando, sorry, oh, was it nice? Ah, no speak English from Brazil, Jojo, chocolate, chocolate, big mama, very famous in Brazil, Oh, my fan, Maite, foi a única fan que falou comigo. Green Latifah, não, Jojo, Green Latifah, responsabilidade. Vou aparecer, amor. Ele tá sacaneando, gente. Ah lá, amor, vai me botar lá pra aparecer no bagulhinho lá, ó. O gino é bobo. Vai pra falar. De calçadão de bambu lotado. Ó, uma loucura. Podem dizer o que quiser, mas quem fecha universal aqui, quem é? Somos de nós. É, gente, não tem essa não. Universal, meu filho, a gente fechou.